A criação e a instalação da subcomissão de ferrovias visa sobretudo recuperar o equívoco histórico do Brasil em abandonar esse modal de transportes para um país das dimensões continentais como o Brasil, que possui uma economia muito voltada ainda para produtos primários, minério de ferro, soja, minerais, produtos siderúrgicos de baixo valor agregado, a ferrovia é indispensável. Então, dentro dessa nossa subcomissão, nós vamos fazer propostas para incrementar a utilização do modal ferroviário, buscar retirar as cargas das nossas estradas, porque os pesados caminhões destroem o piso das nossas rodovias, além de provocar inúmeros acidentes e aumentar muito o custo. Então, o local dessas cargas é nas ferrovias. E também precisamos recuperar o transporte de passageiros a muito abandonado.